Porque nesses dias falaram comigo pela internet sobre um cara que estava com uma menina e falou para ela, vá embora. E ela ficou, tipo, com raiva porque ele falou, vá embora. Mas o que ele queria falar era, Fala aí, pessoal, como é que está? Tudo de boa? Nesse vídeo você vai aprender o que é porém, embora e ir embora. Isso é uma dúvida muito comum, ok? Eu vejo muita gente cometendo erro com isso. Então presta atenção na explicação, ok, disso, para você evitar cometer esses erros. Claro também, se você gosta dos meus vídeos, se você quer me ajudar, compartilha esse material com outras pessoas, galera. Eu agradeço muito, ok? Então começando, mais prático do que explicar com gramática é explicar na prática, ok? Então a palavra porém, você vai usar em português quando você quer ligar duas orações com ideias de contraste. Mas o que é que isso significa? Beleza, eu vou dar uma frase para vocês, ok? Por exemplo, se eu falo, já gravei 20 vídeos de português, porém, não os publiquei na internet, porque não encontrei uma pessoa para editá-los. Então você vê que eu já gravei 20 vídeos, eu deveria fazer tal coisa com esses vídeos, porém, não os publiquei na internet. Outra frase, eu até quis ajudar, porém, falaram que era melhor esperar pela ambulância. Outra também para reforçar, eu estudei muito para a prova, porém, não consegui ser aprovado. Ou seja, ainda que eu tenha estudado muito, eu não consegui ser aprovado, ok? Eu posso falar que eu estou muito cansado, porém, eu tenho que trabalhar, ok? Então, eu estou muito cansado, mas tem uma situação contrária, ok? Eu estou muito cansado, porém, eu tenho que trabalhar. Ainda que eu esteja cansado, eu tenho que trabalhar. Outra frase também, que essa é de condição, literalmente. Vou fazer um favor para você, ok? Mas tem um porém. Olha só. Mas tem um porém, mas tem uma condição, ok? Mas tem um porém. Qual é o porém? O porém é, eu faço isso, mas você tem que fazer tal coisa para mim. Esse é o porém. Geralmente, o porém vai ser usado, como eu mencionei nas outras frases, ok? Como o cigarro, que as pessoas fumam muito. Como as pessoas sabem do problema do cigarro, que traz a vida das pessoas. Porém, elas continuam fumando. Ou seja, ainda que elas saibam do problema, elas continuam fumando. Agora, preste atenção nisso. Em muitas situações, você pode usar o embora e porém como sinônimo, mas você tem que mudar onde vai a palavra na frase. Por quê? Porém, geralmente, vem no meio da frase, ok? Eu gostaria de fazer tal coisa. Porém, não tenho tempo. Então, na primeira frase que eu fiz com porém, vocês viram que eu fiz, já gravei 20 vídeos de português. Porém, não os publiquei na internet. Se eu quiser usar embora nessa mesma frase, no lugar de porém, eu também posso. Sendo que eu tenho que mudar onde vai o embora, ok? Eu tiro o porém e vou colocar o embora no começo. Então, eu falaria, embora eu tenha gravado 20 vídeos de português, eu ainda não os publiquei na internet. Então, você lembra que o outro era, eu gravei 20 vídeos de português. É uma afirmação. Porém, eu não os publiquei na internet. E se eu não quero usar o porém, seria embora no começo. Embora eu tenha gravado tantos vídeos, eu não os publiquei na internet. Outra frase, passar protetor solar todos os dias é necessário. Embora muitas pessoas pensem que não. Então, você vê também que o embora tá vindo no meio da frase. Então, o embora e porém vai ter uma relação muito próxima, ok? Você vai ter que saber como utilizá-los. A minha grande recomendação é que você sempre que veja essas palavras, você preste atenção no contexto que ela foi utilizada. E se você quer aprender uma palavra como se usa uma palavra, você procura a palavra na internet e em um texto em português, você dá Ctrl F no seu computador pra buscar, ok? Coloca a palavra e vai dando Enter pra ver em todo o texto onde aparece essa palavra e em qual contexto essa palavra aparece, ok? Porque sempre vai ter as exceções. Eu falei pra vocês no começo que embora você vai usar no começo das palavras, das frases, ok? Embora as pessoas saibam de tal coisa, elas continuam fazendo tal coisa. Mas também vocês acabam de ver um exemplo que o embora tá sendo utilizado no meio de uma frase. E a última frase que eu tenho aqui é Embora eu esteja com fome, vou esperar um pouco mais pela comida que você vai cozinhar. Agora usando o porém. Eu estou com muita fome. Porém, eu vou esperar pela sua comida. Então, entendido, pessoal. Porém, você vai usar geralmente no meio das frases e embora no começo das frases, ok? Ainda que algumas vezes pode vir no meio das frases também. Mas geralmente é no começo, embora e porém vem no meio das frases. Em espanhol tem a palavra por ende, sendo que não se usa muito, ok? E o embora seria como há um que. Mas lembra do que eu falo sobre as traduções, ok? Não amarre uma palavra com a tradução. Amarre a palavra com o contexto. Então eu dou essas frases para que você possa associar essa palavra com o contexto. Então sempre que você pensar nessa palavra, você lembra do contexto, onde você escutou, onde você viu essa palavra. Por isso que eu dou a recomendação de você pegar um texto e buscar essas palavras em todo o texto. Coloca, dá Ctrl F no computador e pá, 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 pá. O quê? Essa, 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 essa. Ok, já estou entendendo como é que é. Porque se você buscar pela definição, você não pensa na definição da palavra na hora de usar a palavra. Você pensa onde você escutou essa palavra, onde você leu essa palavra, em qual contexto você leu. Então só um extra aqui, ok? Ir embora, porque ir embora, sempre que vai com o verbo ir, ok? Não tem nada a ver com embora do começo, que a gente viu, ok? Embora, não tem nada a ver. Sempre que você falar ir embora, é de se retirar, de sair, ok? Eu vou embora, eu estou indo embora, eu estou saindo, ok? Mas eu não posso falar para uma pessoa, porque nesses dias falaram comigo pela internet sobre um cara que estava com uma menina e falou para ela, vai embora, e ela ficou tipo com raiva, porque ele falou vai embora. Mas o que ele queria falar era, pode ir embora, você pode se retirar, mas sem ser grosseiro, entendeu? Mas quando você fala vai embora, vai embora, é tipo some da minha vida, sai daqui, entendeu? Então cuidado com esse vai embora. Eu posso falar que, não, ela vai embora daqui a pouco. Ok, normal, ela vai embora daqui a pouco. Mas eu falar vai embora, é tipo sai daqui, some da minha vida. Então esse ir, o verbo, sempre vai ir com embora, ok? Ir embora, foi embora, eu fui embora, ok? Ele foi embora, a gente vai embora, ok? Não vai, a gente embora, não, ok? A gente vai embora, eu fui embora. Presta atenção que eu vou deixar algumas frases na descrição do vídeo, ok? Para que vocês possam associar a palavra com o contexto. E um extra que eu vou deixar para vocês aqui, é o mesmo que. Então quando eu falo, mesmo que isso aconteça, não vai mudar a situação. Ou seja, ainda que isso aconteça, não vai mudar a situação. Embora isso aconteça, não vai mudar a situação. Então olha a frase. Mesmo que você fale com ele, imagina que não vai resolver a situação. Mesmo que você fale com ele, ainda que você fale com ele, embora você fale com ele, não vai resolver a situação. Outra frase, não sei se isso vai funcionar. Mesmo que a gente siga todas as regras, ainda tem risco de não dar certo. Então, pessoal, agora eu tenho que ir embora que eu vou começar a editar esses vídeos. Olha aí, ir embora. Agora eu tenho que ir embora. Eu tenho que deixá-los, eu tenho que me retirar, porque eu tenho que fazer outra coisa, beleza? Espero que tenha ficado clara a explicação de porém, de embora, de ir embora e também de mesmo que. A gente viu quatro coisas nesse vídeo, ok? Então preste atenção, faça anotações para não esquecer e sempre, sempre, sempre preste atenção quando você vê essas palavras, ok? Sempre que você vê essas palavras, anote. Pega um caderno, faça anotação. Quanto mais anotações você tiver, melhor. Mais você vai aprender, mais rápido, ok? Então, até o próximo vídeo, galera. Já sabe, se gostou, se você aprendeu alguma coisa, recomenda o vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário se tem alguma dúvida e se tem alguma expressão, alguma frase que você leu e que tem uma dessas palavras e que você não entendeu o significado, copia e cola nos comentários e fala, Filipe, eu vi essa frase, essa palavra nessa frase, mas eu não sei qual é o contexto que está. Eu não estou entendendo o sentido dessa palavra nessa frase, ok? Então outras pessoas vão ver também essa frase e todos nós, a gente pode se ajudar, ok? Essa é a ideia. A comunidade, todo mundo que está no grupo também. E outra coisa, se você ficou até o final, parabéns. Isso mostra que você está dedicado. A gente tem um grupo no Facebook que se chama Português Online com Felipe Raçúcar. Então você pode participar. Peço, por favor, que não comente sobre o grupo nos comentários, porque a ideia é só ter pessoas que estão totalmente comprometidas com o português. Porque dessa forma, a gente vai aumentar a qualidade do grupo, ok? Não é quantidade, é qualidade. A ideia é que vocês se ajudem, que a gente possa aprender junto, todos, ok? É um lugar para colaborar. É isso, ok? Se você quer colaborar com outras pessoas, maravilha. Você é muito mais que bem-vindo no grupo Português Online com Felipe Raçúcar. Envie a solicitação e, detalhe, deixe a mensagem, ok? Quando você entra no grupo, tem uma pergunta, você responde essa pergunta e você vai ser aceito no grupo, beleza? Então um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Outra, outra frase. Embora... Outra, outra fa...